Bom, assim como eu tinha mostrado para vocês como simular um AFD por meio de um programinha, eu vou tentar fazer isso agora para um AFN, tá? E aí a gente vai perceber como é bem mais complicado, ou melhor, mais custoso simular um AFN do que um AFD, tá? Basicamente porque a gente não consegue simular um AFN com a definição dele, né? Daquela, aquilo que eu falei lá no começo, né? Que você cria várias cópias, né? Pode ser que você esteja criando um número tão grande de cópias que você não vai ter memória aqui suficiente para manter cada uma delas. Na hora de simular o AFN, o que a gente basicamente vai fazer é criar aquele AFD correspondente, que a gente já viu o algoritmo para fazer a transformação, e o AFD a gente sabe simular bem, porque a gente só tem um estado ativo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma função que devolva para a gente o epsilon fechamento de um certo conjunto de estados, tá? Então o epsilon fechamento de um certo conjunto de estados, a gente depende basicamente só da função de transição, né? Para encontrar qual é esse epsilon fechamento. Certamente, cada um desses estados pertence ao próprio epsilon fechamento. Então eu vou iniciar o nosso conjunto S, que vai ser o que eu quero devolver no fim. Eu vou iniciar ele como sendo um conjunto que contém, por enquanto, né? O próprio conjunto dos estados que eu recebi. Eles certamente vão estar ativos quando eles mesmos estiverem ativos. E agora, para cada um desses estados, eu preciso seguir por transições epsilon que saem um deles, né? Para outros, e sempre que eu atingir um outro estado, a partir de uma transição epsilon, esse cara também vai precisar do meu conjunto S, né? Acontece que no nosso conjunto de estados atuais, né? Imagina, você tem o estado Q1 ali. E aí você... do estado Q1 existe uma epsilon transição para o estado Q3. E o Q3 também está nesse conjunto de estados. Então, não tem por que eu adicionar o Q3 novamente ali, né? Então, a gente... uma coisa um pouco mais esperta de se fazer aqui, a gente vai manter um conjunto dos estados que a gente ainda não explorou, digamos assim, né? Então, todos os estados que eu ainda não olhei para ver se realmente saem uma epsilon transição deles, vão estar nesse conjunto aqui. E agora sim, né? Enquanto tiver alguma coisa ali nesses não explorados, eu pego um desses estados. Se existir alguma epsilon transição saindo dele, os estados que essas epsilon transições, eventualmente mais de uma, né? Atingem, tem que ser incluídos no nosso conjunto S. Eventualmente, algum que não esteja ali ainda precisa ser colocado nesses não explorados. Porque eu vou precisar olhar para ele também para pesquisar, para ver se tem alguma transição saindo dele. Então, veja, a transição... a nossa função delta, né? Quando ela recebe um estado e um símbolo, ou epsilon, ela devolve um conjunto de estados. Mas só importa para mim os que ainda não estão lá no conjunto S. E aí eu adiciono eles no conjunto S e também no conjunto não explorados, né? E finalmente devolvo esse conjunto S, certo? Então, qual que é a ideia? Sempre que eu atingi um estado novo, eu coloco ele no meu conjunto S. Mas eu estou mantendo ali nos não explorados realmente apenas os que eu ainda não olhei, né? Porque senão a gente vai ficar olhando estados que a gente já olhou, né? Para cada estado novo que eu ainda não explorei, eu tento verificar se tem transição delta saindo... transição epsilon, né? Saindo desse estado. Bom, agora com essa função a gente consegue fazer a nossa função para o EFN, certo? Eu vou colocar completo, que nem eu fiz da outra vez, mas a gente já viu que algumas coisas aqui vão ser inúteis, né? Então, do mesmo forma, a gente tem um conjunto de estados, o nosso alfabeto, a função delta, o estado inicial, que é zero, e o conjunto de estados finais. E aí a gente recebe uma cadeia, certo? E agora, como estados ativos, não vai ser só o estado inicial. Então, eu vou chamar de QA, usão maiúsculo A, o conjunto dos estados ativos. Que, como a gente viu, é o EFN, o fechamento do estado inicial. Passando aí, então, no nosso caso, também a função de transição. E agora, para cada símbolo que estiver na nossa cadeia. E agora, para cada um dos estados que estão ativos atualmente, eu tenho que verificar, olha, sai uma transição com rótulo S desse estado? Se sim, o próximo estado para onde eu vou, o EFN, o fechamento dele vai ficar ativo, certo? Então, por enquanto, eu vou usar essa variável aqui para manter os novos estados que vão ficar ativos, né? Porque não é mais um só, não é uma coisa tão simples quanto no EFD. Mas para cada estado que estiver no momento ativo, a gente precisa verificar se a transição, se existe, né? A partir desse estado, uma transição com S na nossa variável, na nossa função, né? Aqui eu estou considerando que se não existir, eu nem vou colocar nessa variável delta transições que eventualmente nem existam, tá? Na definição formal, a gente tem que o valor dessa, vai sempre existir algum valor, né? Mesmo que seja um conjunto vazio, mas aqui para implementar, a gente não precisa manter tudo isso. Então, se existe a transição com o símbolo S, aliás, aqui não é entre aspas, né? Aqui é só o símbolo S mesmo. Se existe uma transição com o símbolo S saindo do estado Q, o fechamento, né, dos estados que ficam ativos a partir dessa transição, então eu olho lá para a nossa função delta, nessa posição aí do Q e do S, isso vai dar para a gente um certo conjunto de estados ativos, e é bom, a minha função E lá de fechamento, ela também precisa receber a própria delta, né? E assim, aí sim a gente consegue atualizar quem são os novos estados ativos. Uma vez que eu faço isso para todos os estados, o meu conjunto de estados ativos passa a ser esses novos estados aí. E bom, terminei a minha cadeia, né, então agora eu preciso tomar uma decisão, ela está ou não na linguagem, né? Então, o que eu preciso descobrir? Se o conjunto de estados ativos atualmente, no fim da leitura da cadeia, tem interseção com o conjunto F de estados finais. Vou verificar aqui, né, se o nosso conjunto de estados ativos tem alguma interseção. Com o conjunto F. E o que quer que seja que venha aí, né, eu quero que isso seja diferente de zero, né? Então, se for diferente de zero é porque existe algum estado ativo que é final. Então, a cadeia pertence à linguagem, né? Então, vamos fazer uns testes com esse AFN aqui, tá? É aquele que reconhece cadeias, onde o antepenúltimo símbolo é um 1, certo? Agora, a nossa função aqui de transição é, bom, vai continuar sendo um dicionário. E aí, dado o estado, né, no nosso caso aqui o Q1, dado um símbolo, por exemplo, o símbolo zero, o que ela vai devolver a um conjunto agora, né? Nesse caso aqui, é só o Q1 quando a gente deu um zero. Dado o estado Q1, lendo o símbolo 1, o que ela vai devolver é o conjunto que contém o Q1 e o Q2. Então, e é isso, né? Eu não vou colocar nenhuma entrada do estado Q4, lendo alguma coisa. A gente viu aqui, né, que não tem nenhuma transição saindo. Lembrando, a definição formal existe, né? Do Q4, lendo um zero, a gente vai pra nada, né? O resultado aqui é o conjunto vazio. Mas aqui na implementação, a gente não precisa nem colocar essa informação. Bom, e aí eu vou testar o nosso AFN, que tem quatro estados. Os símbolos aqui são zero, né, e um. Essas duas coisas não são usadas pela nossa função. A gente passa delta também pra essa função. O estado inicial é o estado Q1 aqui, né, nesse exemplo. O conjunto de estados finais é o Q4. E cadê que a gente vai testar aqui? Bom, o antepenúltimo símbolo tem que ser um número. Então, essa aqui, por exemplo, tem que ser aceita, certo? Bom, eu ri uma coisa na minha implementação antes. Aqui. Tô passando o fechamento do estado Q0. Não é. Aqui a gente tá esperando receber um conjunto de estados, tá? Essa função, Epson fechamento aqui, ela tem que funcionar pra um conjunto de estados. Q0 é um único estado, tá? Então, o correto é isso aqui. É um conjunto que contém o Q0. E aí sim, o nosso teste, essa cadeia aqui, ela é aceita, né, por esse autônomo. Agora, essa daqui já não pode ser aceita porque o antepenúltimo símbolo não é zero. A cadeia vazia não é aceita, o antepenúltimo símbolo não tem, né, terceiro símbolo aí. Então, aqui, vários zeros também não são aceitos. Vários números no final aceitam. O Jflap também permite que a gente teste autômatos não determinísticos, tá? Então, por exemplo, vou colocar só dois estados aqui. A transição entre eles que vai receber o Epsilon, né? Aqui ele vai, se a gente não digitar nada e der um Enter, vai ficar com o lambda aqui ao invés do Epsilon, tá? Mas isso significa, é uma transição do Q0 pro Q1 que pode acontecer sem ver nada da entrada, tá?